Imaginem que nós queríamos calcular 78 a dividir por 12. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que dá 78 a dividir por 12? Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, talvez a primeira coisa seja reescrever isto aqui. Reparem, 78 a dividir por 12 é a mesma coisa que 78, vou escrever aqui 78 a dividir por 12, a dividir por este 12 aqui. Então, podemos escrever assim, a dividir por 12. Claro que isto em português parece ser a mesma coisa, mas aqui está escrito com o sinal de divisão, digamos, mais tradicional, e aqui está escrito na forma de fração. Isto são 78 dozeavos. E 78 dozeavos é a mesma coisa que 78 a dividir por 12. Portanto, na prática, o que está aqui e o que está aqui tem exatamente o mesmo valor. E porquê é que nós escrevemos isto na forma de fração? Porque agora podemos reescrever esta fração. Reparem, eu vou à procura de um múltiplo de 12 que não ultrapasse o 78. Vamos fazer aqui algumas tentativas. Então, doze vezes cinco dá 60, ainda está abaixo de 78. Depois, doze vezes seis dá 72 e doze vezes sete dá 84. Então, sete já é grande demais. Então, vamos colocar aqui um múltiplo de 12, o 72, 72, que é doze vezes seis, mais o que sobra, ou seja, doze vezes seis dá 72. E depois, mais seis vai dar o tal 78, que é o que está ali escrito. E por baixo, vamos escrever na mesma, aqui no denominador, vamos escrever na mesma o nosso doze. Então, e agora o que é que podemos fazer? Bem, agora podemos juntar aqui o setenta e dois com o doze. Reparem que se temos uma soma aqui no numerador, nós podemos reescrever esta fração como sendo setenta e dois dozeavos, mais seis dozeavos. Então, este setenta e dois a dividir por doze, eu vou escrever aqui. Setenta e dois a dividir por doze. E depois temos aqui seis dozeavos, mais seis dozeavos. E agora, bem, o setenta e dois, nós já vimos que vai ser doze vezes seis. Então, doze vezes seis a dividir por doze vai dar o quê? Bem, estes doze vão cortar e vai sobrar seis. Então, isto vai dar seis mais quanto? Bem, seis mais seis dozeavos. Mas seis dozeavos vocês já devem ter reconhecido. Isto é a mesma coisa que um meio. Nós podemos dividir em cima e em baixo por seis e ficamos com uma fração equivalente. Isto é a mesma coisa que um meio. Então, eu vou escrever aqui um meio. Bom, e agora está quase. Reparem que, quando vocês estiverem em prática, não precisam passar aqui por estes passos todos. Nós só estamos a fazer isto porque é das primeiras vezes e queremos ter a certeza que nós percebemos como é que passamos daqui para aqui. Então, agora, se quisermos escrever isto aqui como um número decimal, o que é que nós fazemos? Bem, temos aqui seis unidades, que eu vou colocar aqui, seis unidades. E depois temos algumas décimas. Um meio, quantas décimas são? Bem, são cinco décimas. No fundo, é metade da unidade. São cinco décimas. Então, estas cinco décimas, eu posso representá-las aqui na casa das décimas, depois da vírgula. Então, vou colocar aqui um cinco, que representa cinco décimas. Deu seis unidades, mais cinco décimas. Ou seja, seis vírgula cinco. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Imaginem que nós queremos calcular 20 a dividir por 80. Mais uma vez, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Bem, vamos pegar aqui neste 20. Vamos pegar aqui neste 20. E vamos escrevê-lo aqui como numerador de uma certa fração. E agora, no denominador, vamos colocar aqui este 80, tal e qual como fizemos antes. Vamos colocar aqui este 80. E agora, podemos reescrever esta fração. Reparem, quanto é que isto vai dar? O 20, eu posso vê-lo como sendo 1 vezes 20. E reparem que o 80, eu posso vê-lo como sendo 4 vezes 20. Então, eu posso reescrever esta fração aqui. Reparem, ela pode ser reescrita como sendo 1 quarto vezes 20 sobre 20. Então, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui este 1 quarto. Fica 1 quarto vezes 20 sobre 20. Que, no fundo, vai ser aqui esta parte. 20 sobre 20. Bom, e agora quanto é que é 20 sobre 20? Bem, 20 sobre 20 vai ser 1. Isto é a mesma coisa que cortar estes dois 20 aqui. E vocês, um dia, vão acabar por se habituar que podem, quando têm aqui algo a multiplicar no numerador e algo a multiplicar algo igual a multiplicar no denominador, vocês podem diretamente cortar. E esta fração aqui simplifica-se para 1 quarto. Podemos dizer que a fração 20, 80 avos, é equivalente à fração 1 quarto. Representa o mesmo número. Então, vamos ficar aqui, no final, vamos ficar aqui com 1 quarto. E agora, o desafio vai ser escrever 1 quarto como um número decimal. Então, agora, não é fácil representar 1 quarto em termos décimas, mas podemos utilizar uma nova estratégia. Reparem que 1 quarto é fácil de representar em centésimas. 1 quarto são 25 centésimas. E vocês podem ver isto multiplicando aqui esta fração, o numerador por 25, e também o denominador por 25, e obtendo uma fração equivalente. E agora, 25 centésimas podem ser escritas na forma decimal como 0,25. 25 centésimas. E já está. Espero que tenham gostado destes dois exemplos em que fazemos uma divisão cujo resultado não é um número inteiro.